O Gabigol, o Gabigol, será uma boa ou não para o Palmeiras? Eu acho que ele tem tudo para jogar muito no Palmeiras, fazer muito gol no Palmeiras, porque o Abel Ferreira, quase todas as entrevistas que ele dá, ele fala da eficácia, que o Palmeiras queria muito, mas não converte um percentual interessante. A bola passa na frente do gol do Palmeiras toda hora, e ele, meu, vai negar que ele faz gol, que ele sabe fazer gol, que ele é um bom jogador de futebol. Quem você preferia hoje, o Pedro ou o Gabigol? Ah, não sei. Para mim, o Pedro tinha que estar na seleção brasileira. Também acho. O Pedro não está um absurdo. Eu acho que o Gabigol já teve a chance dele na seleção brasileira, mas para jogar num campeonato brasileiro na Libertadores, num time como o Palmeiras... Mas para o teu clube lá no Paulistano? No Paineiras. No Paineiras. Camisa 9. Pedro ou o Gabigol? Noriega. Gente, mas dá uma arrogância nesse programa. Velho, tirando o... Mano, tirando o eu, não tem mais um mídia aqui. Você viu isso? Isso, pai. Mete mais, senhor. Se soberba pagar imposto nesse programa, resolveu o problema do Brasil. Agora, deixa quicando para cá. Deixa quicando para esse homem aqui. E aí, aqui bateu. Pedro ou o Gabigol? Hoje, para mim, o Pedro é disparado. Concordo com você também. O Cuca, o Cuca. O Dorival não tem levado o Pedro para a seleção. Mas aí você vai entrar na questão da CBF que a gente fala. O que todo mundo está comentando? Que não levou o Pedro, porque tinha muito jogador do Flamengo, que foi convocado, que o Flamengo ia ser desfalcado. Meu irmão, seleção brasileira. E o Andréas Peregrino jogava no Flamengo e ele era convocado? Ele tinha sido pelo Tite antes, não tinha? Ô, Marcelo, hoje você prefere quem? Pedro ou o Gabigol? Cara, eu não tiraria o Gabigol da titularidade do meu time, nem que a vaca tuça. O cara tem faro de gol, cheiro de gol. E o Pedro? Também não tem. O Pedro também jogou os dois juntos, botaria os dois. Dá para jogar. Os dois. Ô, Michelito, quem você prefere hoje? Pedro ou o Gabigol? Hoje, Pedro. Hoje, Pedro. Mas também, já falei para você, eu gosto muito do futebol do Gabigol. Gosto mesmo. Levaria, se tivesse que, hoje, eu escolher dois atacantes no futebol brasileiro, um seria o Pedro e o outro ele.